Eu dava copo e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu vou você tomar esse cartão O meu problema sempre foi ter grandes corações Ligo um outro dia, não me ensino na rua O meu bem derrubou, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, a saudade do teu peixe Dá-me todas iguais, esse é o meu defeito Eu namorando todo mundo O meu bem derrubou, é domingo de manhã Mas aquele que você tem é vagabundo Aquele que você tem é vagabundo, só pode ir aos gostos Eu namorando todo mundo O meu bem derrubou, é domingo de manhã Mas aquele que você tem é vagabundo Aquele que você tem é vagabundo, só pode ir aos gostos Eu sou do Senhor Música 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 Música